A verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas em escapar das antigas. Fala, galera! Como vocês já devem saber, eu sou o Denilson, no canal Ler ou Não Ser, e hoje vamos começar, antes de mais nada, fazendo um agradecimento. O nosso canal recebeu a nossa primeira cartinha da Leila Cardoso, que também tem canal aqui no YouTube. Aqui embaixo vocês podem encontrar o canal dela na descrição desse vídeo. E ela mandou aqui para mim uma cartinha bem bacana. Está aqui a cartinha dela, que ela escreveu para a gente. E tem também, ela mandou, olha, dois marcadores de página do canal dela. Leila, muito obrigado pelos marcadores, eu adorei. Inclusive, pretendo em breve fazer alguns no futuro não muito distante. Alguns marcadores também do canal. E é claro que você vai receber em primeira mão, tá certo? Muito obrigado, fiquei muito contente. Vou utilizar aqui nas nossas próximas leituras. E você vai acompanhar aqui no canal também. E você que está aí, você também pode escrever para o canal Ler ou Não Ser. Está aqui embaixo, nesse vídeo, a descrição, o endereço do canal. Você pode mandar cartinhas, marcadores. Se quiser mandar livros, também pode mandar, que eu vou ficar muito contente em receber. E ir ver para fazer as resenhas aqui para o canal. Ó, está aqui embaixo, nesse vídeo, na descrição, o endereço para você mandar uma cartinha para a gente, ok? Espero por vocês. Bom, pessoal, quem me conhece sabe que eu adoro livros clássicos, livros bem escritos, livros que trazem uma linguagem desafiadora. Enfim, livros que nos fazem crescer como leitores. Então, foi por isso que eu escolhi ler As Valquírias de Paulo Coelho. Hã? O quê? Como assim? Calma, calma. Eu não estou ficando louco. E é claro que essa ironia tem uma razão de ser. É que, muitas vezes, a gente deixa de ler algum tipo de livro, que é um livro interessante, cativante, um livro divertido, porque a gente acaba se deixando levar por críticas negativas que fazem com que seja gerado aí um preconceito em nós por parte dessas críticas. Críticas essas, muitas vezes baseadas na norma culta, em padrões elevados de escrita, que muitas vezes podem servir como uma barreira de entrada para novos leitores. Bom, e foi justamente a vontade de romper com esse tipo de preconceito, aliás, o meu preconceito em relação à obra do Paulo Coelho, que me fez ler este livro, As Valquírias. E houve também uma curiosidade que surgiu quando, no Nerdcast 231, o podcast do site Jovem Nerd, o Jovem Nerd entrevistou o Paulo Coelho. Bom, eu sempre fui muito fã do Raul Seixas, adoro as músicas e as letras compostas entre ele e o Paulo Coelho. E essa entrevista dele para o Jovem Nerd, o Paulo conta da relação dele com o Raul, de como o Paulo Coelho foi quem introduziu o Raul Seixas, não somente nas drogas, como também na magia negra, e o alto preço que ele pagou por se envolver aí no mundo da magia negra. E ele fala que esse preço, ele comenta aqui em As Valquírias, desse livro. E aí eu fiquei extremamente curioso para saber o que foi isso, na verdade, né? E aí eu encontrei esse livro num sebo há muitos anos atrás e resolvi comprar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí, bora para a ficha técnica? Bom, o Paulo Coelho já foi hippie, já escreveu para revistas de ufologia, foi parceiro do Raul Seixas nas letras, que fizeram muito sucesso, mas o seu grande sonho realmente era ser escritor. O seu livro, O Alquimista, é hoje o quarto livro mais lido da história, com 65 milhões de cópias. O livro As Valquírias e Paulo Coelho foi publicado em 1992 e é o quarto romance do escritor, depois de O Diário de um Mago, O Alquimista e Brida. Esta aqui, essa minha versão, é a 36ª edição pela editora Roco. Bom, agora chega de papo e vamos ao livro. Bom, o livro As Valquírias, ele conta a história da viagem do mago Paulo Coelho e da sua esposa Cristina ao deserto de Mojave, na Califórnia. Viagem esta que realmente aconteceu em 1988. Bom, logo no início, o Paulo se encontra com o seu mestre Jay, o Jota, no Rio de Janeiro, que o alerta depois de analisar aí o manuscrito que viria a se tornar o livro O Alquimista, que é necessário que ele realize um ritual para romper com uma maldição que existe em sua vida. E é aí que ele decide ir, junto com a sua esposa Cris, para Mojave, no deserto, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, onde ele ouviu dizer que existe um mestre lá da sua tradição mágica que já realizou esse ritual antes e talvez possa ensiná-lo. Bom, é interessante dizer isso. O mestre Jay, o Jota, ele não ensina para o Paulo como e nem aonde ele vai fazer esse ritual. Fica ali meio implícito na obra que isso faz parte, essa busca pelo conhecimento faz parte aí do processo. Bom, e aí finalmente, quando eles chegam no deserto, eles se encontram com o Tuk. Tuk é o tal mestre da tradição mágica que já havia ali realizado o tal do ritual, que eu não vou dizer qual é para deixar aí essa dúvida e alimentar aí a curiosidade de vocês. Bom, para a surpresa do Paulo, ele também não pode ensinar a ele o tal do ritual, porque ele não pode ensinar nada a um aluno de outro mestre. Mas, de qualquer forma, ele explica, ele ensina, ele diz para o Paulo quem pode ensinar, que na verdade é uma tribo de mulheres que vagam pelo deserto chamadas de as Valkírias. Daí, claro, o nome do livro. A Vá! Bom, as Valkírias, como eu disse, é esse grupo de mulheres que andam a cavalos. Elas não ficam numa cidade só. Elas estão constantemente passando de cidade em cidade, realizando ali rituais, fazendo encenações teatrais. Mas é difícil encontrá-las, porque elas nunca param num lugar só. Então, aí começa uma verdadeira caçada para tentar encontrar finalmente as Valkírias. Bom, depois aí de um processo meio maçante, que é essa parte de ficar procurando pelas Valkírias, o livro realmente começa a ficar interessante, porque eles finalmente se encontram com as Valkírias e com o Vahala, que é a líder desse grupo, que, aliás, fica bastante impressionada com o Paulo. Rola aí um certo ciúmes por parte da Cris. Bom, a partir daí, então, o Paulo começa a tentar aprender com tudo o que ele vê, que ele ouve, e sobre as orientações de Vahala, ele começa a participar de alguns rituais para adquirir esse conhecimento aos poucos que ele precisa para a realização desse grande ritual, que é o ponto alto do livro. Bom, e é justamente aí, nesse ponto, que o Paulo vai participar aí de um ritual que fará com que ele enfrente um dos grandes fantasmas do seu passado. Eu não vou dar spoilers, não, mas eu só vou dizer para você que isso vai envolver a música Sociedade Alternativa, que ele compôs com o Raul Seixas, tudo o que ela envolve e que eles sempre disseram que não era nada demais, e, é claro, o alto preço que o Paulo pagou por se unir à magia negra. Bom, e esse foi, para mim, sem dúvida alguma, o momento mais interessante realmente do livro, porque quando ele começa a fazer as descrições, o livro se torna extremamente cativante, não dá para parar de ler, eu não consegui parar até conseguir chegar ao final de toda a descrição do que ocorreu, e eu queria saber logo o que iria acontecer no final de tudo aquilo. Bom, eu esperava uma coisa um pouco mais mística, eu confesso, mas é muito bacana. E aí, finalmente, ele adquire aí todos os conhecimentos necessários para a realização desse ritual final, e é justamente nesse ponto que começa o que eu chamaria de ponto negativo desse livro. É criada toda uma expectativa, o leitor é preparado o livro inteiro para a chegada desse grande momento, e aí... Eu achei que foi algo muito simples por toda a expectativa que foi gerada durante o livro inteiro. E quando se trata de magos, magias, eu espero algo mais místico, algo com elementos de energia, e não foi nada disso. De uma maneira geral, o livro é melhor como um todo do que em suas partes. Ele é um livro que você não vai querer parar de ler, é um livro cativante. Ele é um livro gostoso de ler, a linguagem é leve, simples, que, por sinal, é uma das grandes críticas que se fazem aos livros do Paulo Coelho. Para mim, não. Para mim, essa é um ponto positivo, porque torna a linguagem fluida, e o livro consegue ser mais acessível ao grande público. Esse, na minha opinião, é o diferencial desse livro. E talvez seja esse um dos segredos do porquê os livros do Paulo Coelho vendem tanto. Bom, gente, é óbvio que eu não estou querendo aqui comparar o Paulo Coelho, os livros do Paulo Coelho, com obras como Jorge Amado, Nelson Rodrigues, que são verdadeiros mestres em escrever de forma simples, sem ser simplista. Mas eu considero, sem dúvida alguma, as Valkírias uma obra excelente como porta de entrada para novos leitores, para incentivar o hábito da leitura. Bom, outra crítica corrente às obras do Paulo Coelho são as de Plágio, que seriam cópias feitas de outras obras, sem o devido crédito. Eu, sinceramente, não notei isso em As Valkírias. Aliás, ele mesmo cita, ele fala, olha, aqui nesse ponto há um ritual cristão católico. Há, inclusive, uma citação literal à Balada do Cárcere de Reading, de Oscar Wilde, com nota de rodapé. Então, pelo menos aqui, essa crítica de Plágio eu descarto. O que eu senti aqui foi uma questão de inspiração apenas num ponto onde ele cita lá umas cinco leis da vitória, que, na minha opinião, me lembrou muito a arte da guerra de Sun Tzu. Mas aí eu vejo como inspiração, porque é diferente. Inspiração não é plágio. Mas e aí, Denilson, esse livro é bom ou não é? Bom, como pra mim o prazer da leitura, o entretenimento, a diversão do livro está acima de qualquer coisa, então, sim, o livro é bom, sim. É lógico, não é um dos melhores livros que eu li esse ano, claro que não. Mas ele é um livro divertido, é gostoso, é cativante, é como um bom blockbuster, um bom filme blockbuster que você começa a ver, ele te pega e você não vê o tempo passar. E isso é um ponto positivo de um livro, na minha opinião. Então, vale sim muito a pena ler, principalmente se você pegou livros muito cansativos, pesados, que exigiram muito de você. É um livro gostoso pra você relaxar e ler despreocupadamente, sem ver o tempo passar. Portanto, então, As Valkírias, de Paulo Coelho, recebeu 13 estrelas na minha avaliação no Scoob, e aí, o selo, ler ou não ser, recomenda. Pode ler, que você vai se divertir. Agora, antes de terminar, eu gostaria de dizer pra você que agora tem um novo quadro bacana toda sexta-feira, que é o Ler ou Não Ser News. Então, a partir de agora, todas as sextas-feiras, nós já tivemos dois programas, você pode conferir as principais notícias dos quadrinhos e da literatura mundial aqui no Ler ou Não Ser. Toda sexta-feira, não se esquece de assistir. E você, o que você achou de As Valkírias? Escreve aqui embaixo, que eu vou adorar saber a sua opinião, Ah, e não se esqueça, se você ainda não for inscrito, se inscreve pra não perder as atualizações. E ó, tem vídeos rolando aqui em cima de vez em quando, tem os vídeos aqui embaixo, tem vídeos aqui de lado no canal. Não se esqueça de assistir todos os vídeos, conferir todas as resenhas, de curtir pra ajudar na divulgação do canal e compartilhe pra todos os amigos, porque é isso que fará o canal crescer e ficar ainda melhor. Muito obrigado pelo seu apoio, continue nos vendo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!